A Banda Alive foi uma daquelas bandas que chegou a ser comparada, mano, pasmem, com o U2. Que falava sobre religião e espiritualidade nas suas músicas sem um discurso ideológico, sem ser chata e sem ser clichê. Que foi capaz de compor músicas que até hoje emocionam fãs. Que colocou 17 músicas na parada da Billboard. Mas que infelizmente, brother, não soube lidar com a sua ascensão meteórica e se autodestruiu. Se você gosta de disco de vinil e rock'n'roll, irmão, você está no canal mais legal do mundo. Here we go! Here we go! Não é raro no mundo rockerístico, mano, histórias de artistas que tocavam o terror e deixavam pais de pequenos bangers de cabelos em pé só por saberem que seus filhos se espelham ou se espelhavam em artistas capirotísticos. Mas que em algum momento da vida se converteram a algum tipo de religião e espiritualidade. E isso os levava a dois caminhos. Ou os artistas largavam a sua banda para fazerem carreira solo com a sua nova forma de ver a vida e o mundo. Ou mudavam totalmente o som e a letra da sua banda. Isso poderia ser definitivamente ou só por um tempo. depois deles se decepcionarem com a realidade que move toda e qualquer religião. Mas aí eu faço uma pergunta, mano, como é que o cara faz uma música, escreve uma letra, contando a sua nova fé ou a sua nova cosmovisão sobre o mundo, sem ser piegas ou sem ser chato para um car... O live conseguiu esse milagre. A banda foi formada, mano, em 1988, na cidade de York, no estado americano da Pensilvânia. Os quatro fundadores da banda eram Eddie Kowalski, nos vocais, Patrick Downheimer, do baixo, Shed Taylor na guitarra e Shed Gracie na bateria. Taylor e Gracie e Downheimer se conheceram no colégio e formaram uma banda instrumental chamada First Aid. Depois de um tempo, Eddie se juntou ao grupo. Eddie estudava com eles no mesmo colégio. A banda já teve outros nomes também. Já se chamaram Action Front e Public Affection. E com esses nomes lançaram algumas fitas demos e um álbum promocional financiado pela própria banda, o Death of Dictionary. E só então a banda finalmente assina com a Radioactive. A inspiração de Eddie, principalmente no primeiro álbum, o Mental Jerry, lançado em 1991, falava dos escritos de Jiddu Krishnamurti, um antiguru indiano que prega que o desapego material não existe. Ele prega também o fim das religiões organizadas e do nacionalismo, encorajando a autorresponsabilidade e que qualquer ideia de desapego já é um apego a alguma coisa. Deu pra entender aí, mano? Em uma entrevista também, o Eddie comenta sobre a sua inspiração para escrever as letras. Sinto que essa forma de escrever convida as pessoas a explorar pelas letras onde estou, a minha fé e tudo mais. Convida as pessoas pra dentro, pro meu interior. No primeiro disco, duas músicas viraram hits. A Pain Lies on the Riverside e a Operation Spirit. As duas músicas falam basicamente sobre as dores e machucados da vida. Essas duas músicas fez com que a banda tivesse um certo sucesso. Mas foi só em 1994, com o lançamento do seu segundo álbum, o Trim Cooper, foi que a banda realmente foi conhecida mundialmente. Só esse disco vendeu aproximadamente 8 milhões de cópias, só nos Estados Unidos. Esse disco foi alavancado pelas excelentes canções existentes nesse álbum, como Cylinder Drama, Lightning Crashes, Shitty Tone e Stage. Em 1995, a banda foi escolhida como a Banda do Ano pela revista Rolling Stone. Mas ela acabou derrapando nos seus próximos três discos. O Secret Summit, um pouco mais experimental. O The Distance to Hear e o Five. Esse último, mano, lançado ali perto dos eventos de 11 dezembro de 2001. Então, a divulgação desse último álbum, do Five, o quinto álbum na verdade, foi muito prejudicada pelo momento que os americanos estavam passando na época. Dois anos depois, a banda retorna com Birds of Prey. E é nesse disco que o Live lança uma de suas mais belas canções, A Heaven. Música que foi escrita por Eddie, inspirado pelo recém-nascimento da sua filha. E aí, nessa música, mano, ele escancara toda a sua visão espiritual das coisas e da vida. Mas como tudo que é bom dura pouco, nem essa espiritualidade e essa good vibe da banda segurou os problemas que vieram depois de Birds of Prey. E aí, mano, foi só ladeira abaixo. Em 2009, Eddie saiu da banda pra seguir carreira solo. Porém, a banda seguiu, mano, se apresentando com outro vocalista, mas seguiu lá usando o nome Live. Em 2012, Eddie, seguindo a risca dos ensinamentos de seu guru, que se apegou ao nome da banda como sendo só seu, Picky My Precious, né, mano, de Senhor dos Anéis, entrou, mano, com um processo pra proibir que os membros da banda usassem o nome Live nas suas apresentações. Por outro lado, os outros integrantes também entraram com outro processo, alegando que estavam sendo proibidos de apresentarem músicas que eles tinham ajudado a criar. O processo, mano, se arrastou até 2012, quando a banda chegou a lançar um novo disco chamado The Turn com um vocalista que estava na banda na época, o Chris Shin. Mas foi aí, mano, que o Eddie deu o seu golpe mais sórdido na banda. Meteu o louco, mano, no melhor estilo cavalo de Troia. E em 2016, Eddie volta pra banda, mesmo depois de todo esse embrolho. E o que foi que ele fez, cara, depois de seis anos de seu retorno pra banda? Em 2022, o cara demitiu todo mundo da banda, mano, ficando apenas ele se apresentando com o nome Live e com outros músicos. Hoje, os caras, mano, só se falam por meio de advogados. Outros problemas que a banda enfrenta, mano, são os processos, né? Por exemplo, o seu empresário, o Bill Heinz, mano, chegou a ser preso. Prisão domiciliar por vários fatores, mano. Corrupção, por estelionato, por agredir a sua namorada e ex-secretária. Mano, o cara fez o diabo, brother. Outra coisa que esse cara fez foi processar o guitarrista da banda, mano. Sabe como que o Chad Taylor vive, brother? Vendendo guitarras em uma loja de instrumentos musicais, respondendo a três processos, mano, movidos por Bill Heinz. Se você perguntar pro Chad por que ele foi processado, nem ele sabe responder. Chega a ser irônico, né, mano? Uma banda que pregava em suas letras algo totalmente diferente de como a banda acabou se desfacelar, mano, por causa da ganância. Lamentável. E aí, gostou? Se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa o seu like, compartilha o vídeo que você ajuda a gente pra caramba, tá bom? Lembre-se, tenha sempre uma música no coração. A gente se vê na próxima. Valeu, paz! Tchau, tchau!